Música Nesse dia de hoje nós estamos reunidos com o CAP Essa reunião está sendo feita no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio No auditório, o CAP é um conselho que reúne representantes de todas as forças vivas da Arquidiocesa Os conselhos, as comissões, as pastorais, os movimentos, associações Então são as forças vivas da Arquidiocesa O CAP se reúne somente três vezes no ano, em março, junho e outubro E qual a função do CAP? O CAP é a função de rever a caminhada pastoral na Arquidiocesa O que está acontecendo, como está acontecendo Se há algum progresso, se há algum regresso, se há alguma lacuna Essa é a função do CAP Ele também ilumina o futuro, o futuro próximo Nesse CAP de hoje nós estamos discutindo, inclusive, um diretório pastoral para todas as paróquias e comunidades Para que cada um saiba direitinho como deve funcionar cada conselho, cada comissão, cada equipe Cada força viva na Arquidiocesa, como deve funcionar Esse é o tema que estamos estudando no CAP de hoje Música Nós estamos vendo a terceira urgência para a evangelização Que foi dada pela CNBB A CNBB editou um texto que são as diretrizes gerais para a evangelização da igreja no Brasil De 2015 a 2019 E a terceira urgência diz da igreja como casa propagadora Casa propiciadora da leitura da Bíblia Da animação bíblica para a vida e para a pastoral Então nós estamos olhando essa terceira urgência Aprofundando como é que está o trabalho a partir da palavra de Deus na nossa Arquidiocese Com relação às pregações, com relação ao ambiente onde é exposta a palavra de Deus Com relação à estrutura física que envolve a proclamação da palavra de Deus E a própria proclamação em si Nós estamos aprofundando como é a realidade da nossa Arquidiocese E agora a gente vai voltar ao trabalho dos grupos Esse é o trabalho de constatação de como está a nossa relação com a palavra de Deus Na nossa igreja da Arquidiocese de fora E nós vamos ter a oportunidade de ver aquilo que a CNBB indica como importante Para a igreja como animadora da palavra de Deus para a vida e para a pastoral Aquilo que a CNBB indica como importante e aquilo que o nosso sínodo disse Então sempre o Conselho Arquidiocesano de Pastoral procura fazer essa ponte Entre aquilo que foi indicado pelo nosso sínodo Aquilo que está acontecendo na nossa Arquidiocese hoje E aquilo que a Igreja do Brasil indica também Estamos procurando manter essa comunhão, essa relação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL